E aí, galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, é o seguinte, esse dia eu tava sumido aí, cara, porque pouco tempo mesmo correria e o pouco tempo que eu tinha, eu tava jogando, tá ligado? E é isso daí, faltando aí 49 inscritos para 12 mil. Bora fazer essa porra crescer, mano. E é o seguinte, seja bem-vindo a mais um caçador de preços baixos. Tem opções pra caramba nesse vídeo, mano. Ainda não contei aqui, mas, cara, tem HD, tem GIFT Card e muitos e muitos jogos pra vocês, tá ligado? E é o seguinte, galera, eu tô com uma ideia aí no canal, que é o seguinte, vou fazer pra vocês. Eu vou fazer um vídeo, talvez, sei lá, uns 3 vídeos por semana ou algo assim, tipo de notícias gamers. Só que vai ser bem rápido, tá ligado? Eu vou falar a notícia, eu vou apenas dar a notícia e deixar a fonte na descrição, tá ligado? Cara, é pra quem não tem tempo mesmo, tipo, ah, você quer saber o que aconteceu de notícias gamers daquele dia ou daquela semana e tal? Aí você vai ver aquele vídeo lá com 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos e vou passar várias notícias gamers e coloca na descrição. Por que que eu quero fazer isso? Porque, cara, eu mesmo, quando eu quero assistir alguns tipos de notícias, eu vou no canal do cara aí, de alguns caras aí. Ah, cara, o mano enrola pra caralho antes de dar notícia. Você vai lá assistir o canal do cara, o cara fala, muito prazer, mano, não é break game, não sei o que, não sei o que, mete o dedo na voadora do like aí, mete uma voadora nesse like, se inscreve no canal, não sei o que, deposita no Paypal, me doa 50 reais e não sei o que. Cara, vai tomar no cu, tá ligado? O negócio é o seguinte, se eu quero assistir notícia, eu quero assistir a porra da notícia, se eu cliquei no vídeo, vai dar a porra da notícia de uma vez, mano. Então, eu não gosto disso, e eu tô com essa ideia de fazer um vídeo, fazer uma série de notícias, um canal, uma série aí pro canal, que seja de notícias, que seja um bagulho curto e grosso, tá ligado? Então, se vocês apoiam essa ideia aí, deixa no comentário aí, que eu vou ver se eu faço essa parada pra vocês o mais rápido possível. Então, chega em enrolação e vamos ao que interessa nesse vídeo aqui. Então, vamos lá. Primeiramente, o que eu vou mostrar pra vocês aqui, que é uma das dicas, cara, que eu vou fazer um vídeo recomendando tudo que você deve fazer para comprar o seu Xbox, no caso você não tenha. E pra você que já comprou também há pouco tempo e não tem as manhas ainda, eu vou fazer um vídeo mostrando tudo que você tem que saber, tudo que você tem que fazer assim que você acabar de pegar o Xbox One, ou o que você tem que fazer, o que você tem que saber para comprar o Xbox One. E uma delas é o seguinte, não compre um Xbox One de 500 GB. Porque 500 GB, na verdade, o que você usa são apenas 369 ou 362 GB. Cara, dependendo do tamanho do jogo, com 10 jogos você enche 500 GB. Então, cara, é muito mais interessante você gastar um pouquinho a mais e comprar um Xbox One de 1 TB de uma vez. Caso você já tenha seu Xbox One de 1 GB, então compre um HD, velho. Então, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês que várias opções. E a primeira aqui é um HD de 1 TB da Seagate, que é o que eu uso. Eu uso um HD de 1 TB da Seagate. Ele é 1 TB 3.0. Lembrando que pra funcionar no Xbox One tem que ser 3.0. R$249,00 aqui no Mercado Livre, num link confiável, tá ligado, que eu mandei pra vocês. E lembrando que todos os links ficarão na descrição. Então vamos correr aqui para que o vídeo não fique muito longo. O próximo da lista aqui é um GIFT Card em reais de R$30,00 por R$28,90. É de uma loja que eu confio, tá ligado, que quando eu preciso eu pego nessa loja aqui. Então pra você queira comprar na Xbox Live aí, qualquer joguinho que esteja na promoção, que agora, segunda-feira agora, vai ter os Deos Vite Gold. Então se você já tá aqui pensando em pegar alguma coisa, ou lá, se você estiver assistindo esse vídeo, já terá saído os Deos Vite Gold e queira comprar alguma coisa no Xbox Live, compre esse GIFT Card aqui, que está na descrição. Lembrando que eu não ganho porra nenhuma da loja pra fazer isso. Eu apenas faço isso pra mostrar pra vocês as melhores opções, o que eu compro, o que eu compraria, ou o que eu recomendo vocês a comprarem, beleza? Então vamos aqui para o próximo da lista aqui. Também é o GIFT Card, só que de R$60,00. No caso são dois de R$30,00 por R$55,00. Então se você queira comprar alguma coisa que seja um pouco mais alto o valor, que não seja apenas R$30,00, seja um jogo que esteja R$50,00, então compre dois GIFT Card de uma vez de R$60,00 aí. No caso R$30,00, mas R$30,00, R$60,00, que vai te satisfazer muito bem. E aqui é um GIFT Card de R$10,00. Muitas das vezes, cara, compensa muito mais você comprar na live americana do que na live BR. Um exemplo, vou falar dois exemplos pra vocês recentes. O Mafia 3, ele estava numa promoção R$124,00 na live BR. E na live americana ele estava, se eu não me engano, acho que estava R$20,00. Dois cartões de R$10,00, no caso, naquela época, o cartão estava R$32,00, se eu não me engano. R$32,00, ou R$10,00, vai dar R$64,00. R$64,00 no jogo, que está custando R$124,00 na live BR. Então nesse caso compensa muito mais você comprar na live americana. E outro exemplo era o Batman Arkham Knight, que estava R$16,00 na live americana e R$112,00 na live BR. R$16,00, se você comprar aí dois cartões também, vai dar R$60,00 e poucos reais. R$37,00, R$38,00, vai dar R$70,00 ou alguma coisa aí. Então você já vai estar economizando um bom dinheiro, cara. R$20,00, R$30,00, R$40,00, já vai estar economizando um bom dinheiro, que já dá pra você comprar outro jogo futuramente. Então vamos ver aqui o próximo da lista. Vamos correr aqui pra ser bem rápido esse vídeo. também é um gift card em dólar, só que esse é R$25,00 por R$88,00. Então dependendo do que você queira que esteja na live americana por R$20,00 ou R$25,00 ou algo assim, vai sair muito mais enquanto você comprar esse aqui. Porque esse lá, lá, lá no americano, se tiver R$25,00, aqui vai estar muito mais do que R$150,00. Então aqui você vai estar pagando R$90,00. Então, vale a pena também. Agora vamos aqui para o Zoom, que são vários jogos em mídia física de Xbox One. Lembrando que o Zoom, ele pega várias plataformas, vários sites, seja americano, seja Walmart, Casas Bahia, Ricardo Eletro, e faz uma lista dos menores preços, dos menores valores. Só que nem sempre o menor valor é o que compensa. Por quê? Porque você também tem que olhar o frete. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, vou deixar o link na descrição, você vai clicar e vai olhar. Exemplo, Forza Horizon 3, Xbox One, R$69,90. Vamos descer aqui. O computador está meio lento aqui, tem muita coisa aberta. R$69,90 está na Magazine Luiza. Então, Magazine Luiza, R$69,90. Aí você vai ver lá, vai clicar no anúncio e vai ver. O frete está, sei lá, R$10,00. Compensa? Compensa. Mas, se você descer e ver, tipo no Walmart, o Walmart também está R$69,90. Mas, no Walmart, por exemplo, pode ter frete grátis. Então, lá vai compensar você comprar lá. Então, você tem que abrir aqui, vou deixar o link na descrição, esse link aqui. Você vai descer e vai clicar em várias lojas e vai ver qual compensa melhor para você, se tem o frete grátis ou o frete menor. Beleza? Então, vamos continuar agora aqui para que o vídeo seja bem rápido. Porque eu estou falando isso aqui, mas eu estou falando para caramba. O próximo da lista aqui é o Record por R$45,90. O próximo da lista é o Halo 5 Guardians por R$36,71. O próximo é o Geese of War 4, que vem o Geese of War 4 Mídia Digital, Mídia Física. Geese of War 1, Geese of War 2, Geese of War 2 Mídia Digital e Geese of War 3 em Mídia Digital, para você baixar por download, R$49,90. E o próximo da lista é o jogo Call of Duty Infinity Warfare Xbox One Activision, por R$54,90. Cara, esse jogo caiu muito de preço, muito de preço. Mas, compensa sim, cara. Eu gostei de jogar, eu gostei de jogar um pouquinho no multiplayer, mas eu não sou muito de multiplayer, até porque eu tenho milhares de jogos para mim jogar ainda. E todos eles são modo campanha. Se eu fico agarrado em multiplayer, eu acabo não jogando eles. Então, eu não curto muito multiplayer, mas para quem curte, é bacana sim. E o próximo da lista é o Dead Rising 4, por R$39,90. Então, preço bem bacana também. E aqui o jogo Fallout 4, para quem curte um RPG, R$49,90. E o próximo é o Far Cry, primal, jogo bacana pra caramba, velho. R$69,00, R$68,00 e R$24,00. Eu tinha receio de pegar esse jogo, justamente porque eu sou fã da franquia Far Cry, mas esse jogo, por ele ser somente de flash, essas paradas assim, eu tinha receio de pegar ele. Mas, cara, eu peguei esse jogo, fiz 100% no jogo, fiz todas as conquistas do jogo, tanto que eu curti do jogo, eu gostei. Não é dos melhores Far Cry, mas é bacana, cara. Você vai se divertir bastante também. E o próximo da lista é o Gears of Fire Ultimate Edition, por R$27,51. Tá no preço bem bacana. Jogo Forza Horizon 2, esse jogo, cara, é muito difícil de baixar de preço. Agora, principalmente em mídia física, você só consegue achar mais ou menos por R$100,00. Mas, aqui, nós temos um link aqui que ele tá por R$45,90. Então, tá no preço bem bacana aí. E aqui, um dos melhores jogos aí, cara, do Xbox One, pelo menos até que eu joguei até então. É lógico, tem muitos jogos que eu tenho que jogar ainda, mas até então, o que eu joguei, posso falar, que é um dos melhores jogos do Xbox One aí, é o Rise of the Tomb Raider. Pra quem curte aventura, quem curte Lara Croft, é obrigatório, mano. E o PES 2017 também deu uma caída de preço e por R$69,90. Minecraft, 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 Xbox One, R$27,50. Jogo Quantum Break, R$49,90. Jogo The Witcher 3, R$89,90. Um dos melhores jogos dessa nova geração. E, cara, por ele ser um dos melhores jogos, é muito difícil você achar ele muito distante de R$100,00. Esse jogo sempre vai estar próximo a R$100,00, cara. Que é um jogo sensacional. E o próximo da lista aqui é o Tom Crancy, R$69,90. Próximo da lista é o Deus Ex, Making Divided, por R$52,94. Também é um jogo bacana, velho, apesar de ter umas controversas aí. O jogo não ter vendido bem, flopou, mas é um jogo bacana sim. E o próximo é o Sunset Overdrive. Vou esperar carregar a página aqui. Tem muita coisa aberta, velho. O computador fica lento, mas é isso aí. R$35,79. E o próximo da lista, eu estou lendo aqui em cima. State of the Kai, se não me gosta, está R$49,00. R$49,90. E o próximo aqui é o... Advanced Advanced Warfare Day Zero Edition. Vamos ver quanto ele está aqui, que eu não lembro. R$69,90. Eu gosto desse Call of Duty, cara. É um dos Call of Duty que eu mais joguei online, por incrível que pareça. Eu curti esse Call of Duty. Eu gosto dele e gosto do Black Ops 2. Mas da nova geração, eu prefiro esse daí. Eu não joguei tanto ainda o Call of Duty Black Ops 3. Agora esse Advanced Warfare eu curti bastante. E aqui temos o WRC 5, também no preço bem bacana, e por R$49,90. E o próximo aqui, e último dessa lista, é mais uma curiosidade. Acabei fechando a guia aqui, mas o último que estava na lista era esse daqui. Era o Red Dead Redemption. Cara, esse jogo não foi nem lançado ainda, velho. Não tem nem data de lançamento. E eles colocaram aqui. Mas, jogo Red Dead Redemption 2, Xbox One e Rockstar. Produto indisponível. Mas, cara, é uma curiosidade. Porque, cara, esse jogo ainda nem lançou. Como que eles estão vendendo o jogo? Mas, é isso daí, velho. Beleza? Então é isso aí, velho. Tamo junto. Valeu, é nóis aí. Comenta qualquer coisa aí, aí embaixo nessa porra aí. Comenta sobre o que eu falei no início lá. Sobre o News Gamers aí. Que seria Notícias Gamers aí pra vocês. Sobre o que vocês queiram que eu faça aí. Porque eu quero fazer um negócio rápido. Eu quero fazer um vídeo que seja rapidinho. Que seja dois minutos, três minutos. Dando as principais notícias do dia ou da semana. Tá ligado? E deixando todas as fontes pra vocês conferirem na descrição. Beleza? Então é isso aí. Isso aí, galera. Tamo junto. Valeu. É nóis aí. Deixa o like. Qualquer coisa. Tamo junto. É nóis. E fui. 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 Tchau. Tchau.